Até que ponto o Bolsonaro é o maestro dessa porra e não são os outros? Porque assim, ó, quando teve o bagulho lá da Lava Jato, caralho, não sei o que, o Lula falou, por exemplo, caralho, não sabia dessa porra, caralho, tô por fora disso aqui. E assim, alguns escândalos, ele falou isso aí, tô por fora, não tô sabendo. Até que ponto vocês acham que o Bolsonaro tá por dentro dessas putarias? Eu, quando eu tenho uma história, por exemplo, a do pastor, tá muito no colo dele. Tem história que tá distante, tem história que pode ser só do centrão, de fato. Ah, história da escola fake. Pode ser que ele não saiba, cara. Pode ser que ele não cai por dentro. Mas ele sabe que os caras tão fazendo. O que acontece, quando ele deu o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é de onde tá saindo toda essa grana pra esses roubos todos, ele colocou como presidente de lá o Marcelo Pontes. Quem é Marcelo Pontes? Ele era o principal assessor do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, que é o líder do PP. O Ciro Nogueira, portanto, que manda no FNDE. Que acabou de ser denunciado pela Polícia Federal. Que acabou de ser denunciado. Então diz que ela pode ser dele. Mas quando ele colocou... Ele sabia. Ele sabia que podia dar merda. E aí tem agora o Weintraub dizendo isso, inclusive. O Weintraub, que era ministro, fala... Quando eu era ministro da Educação, o Bolsonaro chegou até a mim e falou... A gente vai ter que dar o FNDE pro Centrão. Eu falei, não quero. Criei umas burocracias pra não dar. Mas ele falou, vai ter que dar. E eles sabiam que não é de graça que os caras querem o negócio. Aí começa a pipocar escândalo. Mas pode ser que esse escândalo... Não tem o Bolsonaro ganhando e faturando junto. O escândalo que o Bolsonaro é mais suspeito de estar faturando no momento... É o do Pastor. O do Pastor, os caras se reuniam com o Bolsonaro. 35 vezes. Aí fica estranho. Os outros, o Bolsonaro foi conivente. Se confirmar o crime, pelo menos ele foi conivente. Ainda não tá no colo dele. Agora, o do Pastor tá no colo dele. Porra, eu não vou queimar o cara aqui. Mas, porra, a gente é Flamengo. Porra, pênalti. Porra, tu é o técnico. Porra, tem o Gabigol pra bater. Porra, tu vai botar um outro jogador lá na hora. Você sabe o que tá fazendo. Não, vou botar o Gabigol. Não vou botar o Léo Pereira. Se vier a merda, se acontecer a merda... Você tava sabendo, irmão. Porque você conhece o cara. Tu botou o cara lá pra bater o pênalti. Então, você sabe... Meu irmão, o cara é que, porra, tem vários processos. É denunciado pela Polícia Federal. Porra, a cara dele é da corrupção. Todo mundo fala disso. Não é segredo no país. Não é segredo, entendeu? Que a cara do cara, porra, é a corrupção. Porra, o cara chega e... Dá a garrafa pra ele abrir, irmão. Porra. É um risco que ele assume. Pronto. Ele pode até não saber a quantidade de merda que esse cara vai fazer. Mas, porra, foi ele que colocou lá, irmão. Aí, quando começa a pipocar Folha de São Paulo, Estadão, Isto É, Veja, Fantástico, Domingo Espectacular... E ele fala... Caralho, mano. Porra, aí é tarde, compadre. Aí é tarde. Aí é tarde. Entendeu? Porra, ninguém define mais aquele mundo em Brasília do que o Capitão Nascimento quando ele fala que o sistema é foda. Entendeu? Essa frase mesmo. Devia ficar escrita assim em cima daqueles dois prédios lá. E isso vale pro Lula, cara. Aqueles dois prédios no Congresso. Lula entrou no sistema também. Por isso que ele rodou. Sabe os dois prédios? Sei, sei, sei. Devia ter uma placa escrita assim. É. O sistema é foda. Que é a real. Quando você olhasse em Brasília, você olhasse aquilo lá.